Eu vou subir a foto aqui. Mano, falando no... Ó, apareceu aqui uma pessoa hypada. Você tava com ela esse dia, não tava, Deolane? Você conheceu ela já? Mano, não conheci. Não conheceu ainda? Não conheci. Ainda, né? Mas eu conheço o Kevin há muito tempo, mano. Você acredita? Desde 2015, mano. Ele foi no meu aniversário de 15 anos, mano. Mentira que você conhece o Kevin desde 2015? Ele foi no meu aniversário de 15 anos, irmão. Seis anos de amizade com o parceiro? Caralho, que pesado, Fifi. Mano, dá uma atenção nessa foto nossa das antigas. Das antigas, antigas mesmo. Deixa eu ver. Você deve ter várias fotos com ele, então. Nossa, Fifi. Mano, você tá mais bonito agora. Ainda bem, né, mano? Imagina se tivesse mais feio, mano. Nossa, mano. Foi no meu aniversário de 15 anos, mano. Cantou. Olha o Pedrinho, mano. Mano, o Kevin, os moleques, mó molecotezinho, mano. Caralho, aí você conheceu o Kevin todos esses anos, Fifi. É, mano. Ô, você acredita? Como é que era essa amizade com ele? Conta aí pra mim. Como é que foi? Como é que começou isso aí? Como é que foi? Mano, a gente tem vários bagulhos juntos, ó. Das antigas, ó. Magrelo. Nossa, vários bagulhos. Ah, meu pato. Tipo, a gente zoava, ó. Na casa do Vioto. Nossa, Fifi. Conta aí, como é que começou essa parada? Treinando na casa do Toguro também. Mano, a gente... Tipo, o Kevin acompanhava o carrossel também, tá ligado? Ele gostava, mano. Aham. E tipo, eu era muito amigo do Pedrinho, nessa época. E o Pedrinho falou, ô, o Kevin pode ir comigo? Não sei o que. Eu falei, pode. Não pode. Deve, né? Mano, que da hora, pai. Que da hora. Eu acompanhava o cara também, ouvia as músicas dele. E... E a gente foi tendo... Foi crescendo uma amizade. A gente ia se trombando. Igual a gente se tromba, tá ligado? Sim, sim. Se tromba aqui, ali, não sei o que. Mas a gente tem uma amizade. Sim, sim. E todo mundo sabe, mano, que o Kevin era um cara de muito bom coração, mano. Muito, muito. E eu tava com ele até o... Ele faleceu dia 16. Até o dia 15 eu tava com ele, mano. Você acredita? Um dia antes, mano. Caralho. Antes dele ir pra viagem, na casa do Vioto, do Dr. Vioto. O Vioto fez uma festinha lá. E aí, eu ia dia 18, eu ia pro hotel lá confinar pro reality. Certo. E aí, do dia 14 pro dia 15, numa sexta pra um sábado, o Vioto me chamou pra uma resenha na casa dele. Falou, ah, vamos lá, não sei o que. Eu tava meio mal, que eu e minha mina a gente tinha tretado, não sei o que. Eu falei, mano, eu sempre ia lá com a minha mina. Aí eu falei, mano, não sei, pai, quem vai? Aí ele falou, ah, vai vir a Gabili, vai vir a Caterine, vai vir o Kevin. Caralho, mote e maço. A hora que ele falou, Kevin, eu falei, ah, vou encostar, né, mano, porque pelo menos sozinho eu não vou ficar, pelo menos eu fico com o Kevin ali. Ah, esse dia eu conheci a doutora, mas depois de tudo eu nem trombei mais ela. Ah, tá, entendi. Ela ficou mais quietinha no canto dela nesse dia, pá. E aí, eu fui lá e foi do dia 14 pro dia 15, mano. E ele falou, não, já tô com todos os bagulho no carro, vou pro Rio de Janeiro daqui mesmo, já vou pro Rio, vou fazer um show lá, não sei o que. Ele tinha comprado uma I8, mano, ele tava todo empolgado contando pro Vioto da I8 que ele tinha comprado, tá ligado? E a gente ficou lá até umas quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, não tava mais aguentando. Falei, não, vou embora. E aí, eu lembro direitinho, mano, eu cumprimentei ele, fiz questão de cumprimentar o Vioto e ele. E, mano, eu tava num clima de despedida, porque eu ia pro reality. Entendi. Tipo, eu tava indo toda semana na casa do Vioto, a gente tava numa amizade. Aham. E aí, eu ia pro reality, ele fez essa resenha, eu falei, não, vou lá me despedir, porque eu vou ficar um tempo sem vir. Sem vir. Mano, eu dei um abraço nele, lembro direitinho, ele falando, não, tamo junto, te amo, irmão. Ele sempre falava isso, te amo, irmão. Sempre falava, ele fazia questão de falar que amava. E aí, esse dia eu fui embora, fui pro reality, no dia seguinte, veio a tona, mano. Pode ser uma parada. Caralho, que fita, hein, Fifi. Eu não acreditei, irmão. Mano, até hoje eu não acredito, quando eu ouço as músicas, as paradas, ainda não dá pra acreditar, né? Foi uma morte muito besta, né? Não, mano, eu não acreditei, mano, porque eu tava com ele num dia. Mano, quando eu vi a notícia, mano, eu falei, não, não é possível, mano. Não é possível. A hora que eu vi a notícia, mano, eu comecei a postar no meu Instagram. Eu falei, galera, ele caiu. Eu falei, mano, eu acho que ele deve ter o quê? Tropeçado e o povo fala que ele caiu do prédio, né? Eu falei, pessoal, mas vamos orar, né, mano? Você é louco? Aí eu vi o vídeo da ambulância. Aí eu falei, mano, eu acho que o bagulho é mais sério, né? Quando eu vi a notícia lá, a foto, o bagulho preto e branco, mano, eu não acreditei. Na hora eu olhei assim, eu falei, não, ó o povo com fake news, mano. Já fiquei bravo. Falei, ó o povo com fake news, mano. Mano, a hora que eu entrei no quarto da minha mãe assim, mano, eu falei, mãe, Kevin morreu. Mano, a hora ela levantou assim, veio me dar um abraço, mano. Eu não consegui segurar, mano. Nossa. Foi, tipo, a pior sensação que eu tive, mano. Tipo, minha mãe, meus sentimentos, filho. Tipo, eu fiquei, mano. Desolado, né? Eu falei, mãe, mas não é possível. Eu fiquei inconformado. Eu falei, mãe, não é possível. Eu tava com ele ontem, mãe. Não é possível. Como? Como? Mano, surreal, mano. Surreal. Foi. E depois de dois dias, faleceu dia 16. Dia 18, eu fui pro pré-confinamento. Porque pro reality, você tem que ficar uns dias dentro de um quarto de hotel isolado de todo mundo. Você não pode ter contato com nenhuma pessoa. Então, pensa, mano, o tanto que eu sofri dentro desse quarto, mano. Chorou pra caralho. O tanto que eu sofri, mano. Nossa, mano. Eu chorei indo. Foi em Paraty. Mano, eu lembro direitinho, mano. No carro, eu chorava. Eu não conseguia, mano, pensar em mais nada, mano. Eu cheguei no bagulho. Eles falavam que a gente tinha uma psicóloga. Mano, eu cheguei no hotel. Três e meia. Quatro horas eu mandei mensagem pra produção. Falei, eu preciso da psicóloga, mano. Preciso falar com ela. Eu não vou aguentar ficar nesse quarto aqui, mano. Acabei de perder um amigo, mano. Nunca tinha perdido um amigo. Pior sensação que eu tive, mano. É ruim, é ruim, é ruim. E aí, o que aconteceu? A primeira vez que perde um amigo é ruim, mano. Eu fiquei esses dez dias no quarto sofrendo. Depois, mais seis dias sem contato com celular, televisão, nem nada. E fui pro reality. Aí, eu meio que saí da realidade. Da realidade do mundo. Fui pra realidade do reality. E lá eu sofria, mano. Mas eu tinha outras coisas pra pensar. Sim, sim, sim. E eu não tava acompanhando tudo que tava acontecendo. Não tava vendo notícia. E outra também, o reality tem tudo aquilo que nós falamos no começo, né? Que você tá lá dentro. Aí, sua mente já tá também em outra parada. Mas mesmo assim, mano. Toda vez que eu trocava ideia com alguém, mano. Eu ficava muito mal, tá ligado? Teve um dia até que eu sonhei. Que o Kevin tava lá no reality comigo, mano. E eu olhava pra ele no sonho assim, mano. Eu falava... Cara, olha ele aqui, mano. Eu vou aproveitar meus momentos com ele. Porque eu sei que ele não vai mais estar aqui. E eu olhava pra ele no sonho, mano. Eu lembro direitinho. Ele pertinho de mim, assim. Eu olhava cada detalhe, assim. Eu falava... Caraca, mano. Olha isso. E ficava mauzão. Mas é a vida, mano. É a vida, parceiro. Infelizmente, é o fim que todos nós vamos ter um dia, né? Então, eu falava pra ele.